Música Chegando com as últimas novidades sobre margem dos consignados, afinal a grande vitória já chegou, nós já vencemos. Mas como que vai funcionar daqui pra frente agora? Quem vai ter direito a pegar esse dinheiro? Quem vai ficar de fora? Quanto tempo leva pra cair esse dinheiro na sua conta? Nesse vídeo eu vou falar sobre isso e também outra grande vitória que muitas pessoas ainda tem dúvida. O décimo terceiro salário que vai ser antecipado, ele vai ser pago pra todos? Quem vai ter direito? Tem juros incluso nessas parcelas, o décimo terceiro salário, ele vai ser pago em parcelas, vai ser pago em tudo em uma vez só. Quando vai cair na sua conta exatamente? Já tem data confirmada? Já tem. Então nesse vídeo, é um vídeo muito completo que eu vou falar tudo sobre esses dois detalhes importantes. Tanto do empréstimo consignado, sobre esse décimo terceiro salário que vai chegar. Então vamos conversar, já vem comigo, acompanha esse vídeo até o final porque são informações importantíssimas e eu vou dar todos esses detalhes pra você ficar sabendo de tudo. E se você gosta de ficar bem informado e não quer mais perder nenhuma informação que nem essa, pra você ficar bem atento ou bem atenta pra não perder dinheiro por falta de informação, então faça que nem todo mundo tá fazendo. Já se inscreve aqui nesse canal, você que tá no YouTube é de graça, a gente aperta o botão do inscrever-se, ativa o sino de notificações e assim você realmente fica muito, muito atento a essas novidades que eu trago aqui. E se você não me conhece ainda, o meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e aqui você está no maior canal de financeira do Brasil. Então vamos começar com essas informações e eu gosto sempre de conhecer você, você que já tá chegando aí do outro lado. Você tá com alguma dúvida, bota aqui no comentário e também, coloca a sua cidade e a sua região pra mim mandar um abraço pra você que vem acompanhando o nosso canal. Já tô muito feliz em ver todos vocês aqui e nós vamos partir pra o que interessa. Vamos falar de dinheiro hoje porque as coisas começaram, demorou, demorou bastantinho, né? Mas começou a melhorar pro lado dos aposentados e dos pensionistas aqui do Brasil que vão começar a receber dinheiro. Tanto da margem, que eu vou falar nessas datas, quanto de dinheiro e ainda tem muitas novidades aqui, gente. Olha só, já vi que tem perguntas aqui, eu vou responder vocês. Olha só, um abração aqui pro pessoal que tá lá do Rio de Janeiro, pessoal lá de Natal, pessoal do Amazonas. Vamos começar falando, vai botando aí no comentário a sua cidade, pessoal lá da Paraíba, né? Do Piauí, o Paulo Evangelista lá, muito obrigado, um abraço pra ele. Todos os membros do canal, um super abraço pra vocês também. Lembrando, eu vou começar a falar agora dos consignados, eu vou tirar suas dúvidas agora do empréstimo consignado. Você vai ver os detalhes aqui sobre o décimo terceiro. Eu vou entrar nos detalhes aqui e vou começar a responder algumas perguntas aqui no canal pra entender realmente o que é que você tá com dúvida. A primeira coisa que nós temos que saber agora, que são as dúvidas também, além de eu falar dessa data, quando que caiu o dinheiro na conta, é que tem novidade duas e exclusivas nos consignados. A primeira dela, que o BPC Luas vai entrar nessa novidade aí, ou seja, vai ter linha de crédito especial para o BPC Luas, os benefícios do governo, e vai ter direito ao crédito consignado. João, quanto de dinheiro o BPC Luas vai pegar? Quando vai começar a valer pra eles pegarem esse dinheiro? Então é importante lembrar, foi incluso agora, que dá direito quem não podia pegar empréstimo consignado antes, o pessoal do BPC Luas, avisa todo mundo. Eles vão poder pegar crédito consignado, ainda não está definido para o BPC Luas, quanto de dinheiro ele vai poder pegar, e quando vai liberar dinheiro para o BPC Luas. Isso é um detalhe, gente, o BPC Luas não tem regras definidas ainda. Em breve eu vou postar vídeos falando tudo sobre o consignado, que você fica sabendo de tudo sobre o consignado também. Então vai ter novas regras e quando vai liberar o dinheiro para o BPC Luas, ainda está indefinido. Ok? Eles vão entrar dentro disso. Agora eu vou partir para o aposentado e o pensionista. Então vai colocando qual o tipo da sua aposentadoria. Você é aposentado? Você é pensionista? A Ângela perguntou do Auxílio Brasil também, que vai entrar na linha de crédito. Vai ter também, e eu vou falar assim que sair, essas novidades sobre o auxílio, como que vai pegar dinheiro sobre isso ali e como que vai liberar essa questão lá também. A Magda, ela colocou no comentário assim, eu ganho R$1.600, quanto eu posso tirar? As pessoas perguntam, João, quanto de dinheiro eu posso pegar como aposentado e pensionista? Ela tem muito pensionista, vamos ver se tem mais aposentado ou mais pensionista na live de hoje. Tem diferença se é aposentado ou pensionista sobre valores? Não. O que influencia, no caso, o tipo do seu benefício é quanto você estava negativado, quanto você pegou de dinheiro a outra vez da margem dos consignados. Então a pessoa vai ter que fazer uma consulta agora para ver quanto estava de negativo. O Dataprev está agora atualizando as folhas de pagamento. Eu vou explicar sobre as datas de liberação. Então, gente, não sai desse vídeo. Presta atenção no que eu vou falar. Vai apertando o botão do like quem está gostando, o pessoal do YouTube, o pessoal do Facebook. Estou agradecendo todos que estão seguindo a nossa página lá no Facebook. Vão saber de todas as informações e ainda aparece o nome na tela. Lá do Facebook, quem curtir vai aparecer o nome na tela. Quem compartilhar também aparece o nome na tela também. Olha só, olha só. A Ivanir, ela falou assim, João, ela pega R$3.000, quanto eu posso pegar? Eu sou pensionista. Olha que detalhe importante aqui. Para dar uma base para vocês, uma base sobre o salário de vocês aqui, quem recebe um salário mínimo estava negativado, gente. Recebe um salário mínimo. Coloca aí o valor do seu salário, gente. Eu quero mandar um abraço lá para o pessoal de Santa Catarina, que está dizendo aqui que sempre assiste as nossas lives. Assida lá. Obrigado por você estar aí sempre assistindo as nossas lives. Estou olhando todos os comentários. Se tiver dúvida, escreve a sua dúvida e bota a interrogação, que daqui a pouco eu vou responder uma live hoje para nós conversarmos. É importante vocês frisar. Quem recebe um salário mínimo e estava negativado, que tinha pegado 5% no ano passado, vai poder pegar quanto de dinheiro? Em torno, no mínimo, de R$1.400 consegue pegar. Todo mundo consegue pegar. Agora, quem fica de fora? Todo mundo, vírgula. Tem aquela exceção que eu já vou falar quem não vai poder pegar e tem os detalhes que você precisa saber. Então acompanha esse vídeo aqui. Então todos que estavam negativados, no mínimo, eles vão conseguir em torno de R$1.400. Não sei se é o seu caso, não sei quanto você ganha, mas um salário mínimo libera em torno de R$1.400. Agora, quem está ficando de fora? Eu vejo que o pessoal está colocando o valor de salário ali e muda bastante, porque influencia. Vai aumentar 5% em cima do seu salário. A Dulce Dury falou que está recebendo R$4.000. Eu vou fixar daqui a pouquinho aqui no comentário para vocês já o atendimento da João Financeira, se você precisar e você não solicitou ainda. E vou explicar quem tem nove linhas, o que vai acontecer agora. Porque eu fiz uma pesquisa que 48% dos aposentados tem nove linhas. Eu vou explicar o que é nove linhas e quando vai liberar esse dinheiro. Tanto para quem tem nove linhas, quanto quem não ainda tem vários empréstimos. Quem tem três, quem tem quatro empréstimos. Eu vou explicar tudo, então presta bastante atenção. Então, como eu falei ali, a Dulce falou que tem R$4.000 de salário. Quanto ela vai poder pegar? Vai variar bastante, com certeza vai ser muito mais do que R$1.400, porque R$1.400 é para quem tem um salário. Aí depende também quanto estava negativado no ano passado. Tem gente que não pegou todo o crédito no ano passado, então vai ter que fazer a consulta. Gente, você pode procurar o correspondente bancário de sua segurança. Ah, João, eu sempre faço no lugar, nunca deu problema. Faz lá. Ah, João, eu gosto de você, eu quero fazer com a sua empresa, que é a melhor empresa de crédito consignado do Brasil. Você vai poder encaminhar também no link que eu vou deixar ali, está fixado aqui no comentário. Você vai entrar para o atendimento da João Financeira e Gênero. Qualquer lugar que você tentar fazer agora, vai ter uma fila. Isso é um pré-encaminhamento, pois que eu já vou falar as datas de liberação, está entrando agora. Uma fila de processamento, todos que estão encaminhando agora, entram na fila. O Dataprev está providenciando todos esses detalhes sobre a fila e está entrando um atrás do outro, conforme vai encaminhando, vai ser as liberações, que eu já vou falar as datas agora para você saber. Vamos ver se tem mais dúvidas aqui no comentário também. A Angela falou que estava com 774, mas estava negativado. Então, o líquido hoje, o valor que você está recebendo, não influencia. Então, pode ser que ainda você tenha margem, depende do valor que você tem lá. E a Dulce também fez a grande pergunta aqui, quando que o Dataprev vai liberar a margem da folha de pagamento? Já vou explicar para vocês também. Vai ter matéria lá no blog da João Financeira sobre a liberação do Dataprev na margem dos conselhos. Até vamos tentar colocar na tela aqui, para quem ainda não acessou, esse link que eu coloquei aqui para vocês, olha só. Quem já acessou, depois vai poder acessar lá. É como se fosse um jornal. Esse que vai aparecer na tela já na sequência é o blog da João Financeira. Vamos rolar para cima, vamos rolar para baixo. Todas as perguntas, inclusive, que eu vou responder aqui, elas estão lá no blog da João Financeira. Tudo que você precisar saber vai estar atualizado lá, que você pode acessar como se fosse um jornal, e aqui também. Vou responder algumas perguntas aqui, já vamos falar dessa data. Bom dia. Ela é a Simone, lá de contagem. Ela tem 47 anos e está zerada, porque pegou 5% em 2020. Será que vou poder pegar? Ganho 3.868 e tenho 4 contratos. Com toda a certeza, vai conseguir pegar. Simone, você cria da pensionista, no caso, ali com 47 anos de idade. Agora, os pensionistas que têm uma idade relativamente mais nova, como a Simone, alguns têm aquela regra de perder a pensão. Como que faz para saber quando finaliza a pensão? Pega a carta de concessão do benefício da pensão e vê quando e se tem uma data de finalização da pensão. Então, os pensionistas que são mais novos, têm que olhar porque tem a regra nova das pensões. Olha lá na carta de concessão quando finaliza a sua pensão, porque tem alguns pensionistas que vão perder a pensão e aí o empréstimo consignado só faz o prazo baseado em que a pensão vai ser finalizada. Então, quem é pensionista, dos mais novos, principalmente que estão na regra nova das pensões, tem que olhar se a sua pensão tem data de finalizar. Como que faz para ver isso? Olha na carta de concessão para saber a data que finaliza o seu benefício, ok? Vamos ver se tem mais dúvidas aqui no comentário para nós responder também aqui. O Kleber falou que tem aí o espécie 32. Os benefícios espécie 32 têm sim algumas especificidades para pegar o empréstimo consignado. Tem alguns que dependem da perícia médica, tem que estar com a perícia médica em dia e alguns têm vários bancos aí que estão liberando igual para a espécie 32. A João Financeira é especialista em consignados e também sabe todos os bancos que liberam o empréstimo consignado para a espécie 32, que tem sim alguns bancos que não fazem para a espécie 32, principalmente se não está com a perícia médica em dia. pode ter problemas nos bancos, infelizmente a espécie 32. Por quê? Por que acontece que alguns ficam restringidos de conseguir pegar o empréstimo consignado na espécie 32? Porque a espécie 32 começou a se tornar um benefício volátil. Você sabe por quê? Eu vou fazer uma denúncia. Não sei se você está preparado aí, mas eu tenho que contar a verdade aqui no canal. Muitos servidores, funcionários do INSS, estavam fazendo aí uma tramóia, como se chama aqui no Rio Grande do Sul, um pacto aí e vendendo o benefício da espécie 32. Estavam dizendo que você estava doente, faziam você passar na perícia médica e estavam dando esse benefício. E aí muitos da espécie 32 começaram a perder o benefício e o que acontecia? Os bancos emprestavam o dinheiro, a pessoa perdia o benefício e o banco acabava perdendo o dinheiro. Isso que aconteceu e por isso que os espécies 32, a aposentadoria por invalidez é muito prejudicada, muitas vezes para conseguir um empréstimo consignado. Falei a verdade aqui para você entender sobre isso. Vamos ver se tem mais perguntas aqui no comentário. Quem está gostando, gente, das minhas respostas aqui do nosso assunto, vai deixando o like aí, gente. A Maria Josefa perguntou aqui, já pode fazer a portabilidade? A João Financeira não faz a portabilidade, principalmente que eu vou entrar agora na questão do cartão, gente. Muito importante isso. Poucas pessoas estão sabendo do que eu vou falar agora, gente. Então, vale a pena você acompanhar esse vídeo, gente. Olha o que eu vou falar aqui e poucas pessoas estão sabendo disso. Existe uma regra que dentro dessa medida provisória agora saiu e é diferente da medida provisória que saiu a outra vez dos consignados, gente. Olha o que eu vou falar. É muito importante. E o que eu estou falando aqui, tudo vai estar registrado aqui no YouTube e vai estar lá no blog da João Financeira, que vocês vão poder acessar depois também. Olha só. Nessa medida provisória saiu a diferença sobre o cartão de crédito consignado. A gente escreve aí quem tem cartão e quem está com aquela impressão lá que está pagando o cartão e não termina nunca. Eu já vou explicar sobre quem tem nove linhas. A Márcia Godoy perguntou aqui, eu já vou falar também, gente, e a data que libera a margem na conta de vocês. Então, presta bastante atenção aqui, gente, que vale a pena me escutar o que eu vou falar hoje. Eu vou falar do cartão que vai mudar agora, que vocês vão receber muito mais dinheiro do que vocês imaginam. Vocês vão receber muito mais dinheiro do que vocês imaginam. E eu vou falar de quem tem nove linhas, como que vai funcionar daqui para frente, gente. Vai ter décima linha, como vai funcionar. Então, eu queria pedir muito para você, você já viu o quanto é importante estar nesse vídeo. Quem puder, gente, compartilhe isso daqui, porque poucas pessoas sabem do que eu vou falar agora. Duas importantes mudanças, principalmente no cartão de crédito, como que vai funcionar. Nessa nova medida provisória que foi feita, o cartão de crédito diz assim, que não vai ser obrigatório pegar os 40%, ou seja, não vai ser obrigatório pegar 35% de empréstimo consignado e 5% do cartão. Vai ser de livre escolha para que o aposentado possa escolher se ele quer os 40% direto de margem ou o cartão de crédito. Isso está... Eu já vou pegar a parte específica da medida provisória e vou mostrar e comprovar o que eu estou falando aqui. O que isso significa? Por que isso significa mais dinheiro na conta do aposentado, gente? Deixa eu... Eu vou explicar para vocês. Olha só. Essa parte do artigo 5 diz assim, Os descontos e as retenções mencionadas não poderão ultrapassar o limite de 40% do valor dos benefícios. E diz assim, até 5% do limite que trata do quinto, do cinco, poderá ser destinado a amortização de despesas contraídas por meio do cartão de crédito ou cartão consignado e utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito. Isso quer dizer que o cartão vai ser opcional para o aposentado e o pensionista. Essa verdadeira bomba do cartão pode estar no fim. Você vai agora nos próximos dias saber o entendimento do data prévio sobre isso que eu vou explicar agora, gente. Então presta atenção. Quero agradecer a Maria das Graças que compartilhou a nossa live lá do Facebook. A Maria Amélia que compartilhou a nossa live também. O Gustavo Azambuja lá do Facebook mandou 75 estrelas e todo mundo que manda estrelas lá do Facebook também. Eu mando aqui e já agradeço o seu nome. Inclusive você que quer se tornar membro, que quer um contato mais direto comigo, se torne membro desse canal. Inclusive aqui, a Vera está perguntando. Ela é membro aqui do canal. Quando vai cair na conta os 5%? Já vou falar também. Então presta bastante atenção aqui. Olha só. Esse entendimento agora que vai acontecer para o data prévio colocar dentro da legislação do data prévio. Isso significa que você vai poder optar em pegar direto os 40% em crédito consignado. Isso significa que sobra bem mais dinheiro do que quando você pegava os 35% em crédito consignado e 5% para aquela bomba do cartão de crédito que realmente não estava ajudando tanto quanto poderia o aposentar. Nos próximos dias aqui, o data prévio vai fazer a definição dessa nova regra de cartão opcional. Pode dar um grande problema. Por quê, gente? Os bancos, e você tem que saber muito bem da verdade, eu não vou poupar as palavras aqui em falar a verdade, porque o banco não vai ficar nada feliz com isso. Você vai ver os bancos uma fera de brabo. E eu não estou nem aí os bancos que se lasquem, porque quem tem que ganhar dinheiro é você. Você não pode ficar sempre endividado com esse cartão de crédito. Então os bancos vão tentar combater isso. eu vou estar aqui para ajudar você. Eu vou trazer essa notícia e se os bancos não acatar esse pedido, o data prévio não acatar, a gente vai com certeza fazer muitas mudanças para que isso aconteça. Então, você vai poder transformar a sua dívida do cartão de crédito em dívida de contrato normal. Isso já está valendo? Não. É importante você entender que está dentro da medida provisória, vai passar pela fase de entendimento agora para que o data prévio possa colocar na legislação, ou seja, na normativa, para que o aposentado possa quitar o cartão e ser opcional dele querer um cartão de crédito ou pegar um crédito consignado mais barato. Gente, isso é muito importante. Se você tiver dúvida, gente, olha só, coloca aqui no comentário e bota a sua interrogação. A Leila Lopes acabou de falar que ela disse que paga esse cartão há cinco anos e nunca acaba de pagar. Então, se prepara, porque eu vou ajudar você e a sua família a começar a sair dessas dívidas, gente. Essa unificação de cartão a gente já está trabalhando há muito tempo. Eu quero agradecer a Roseli Martins que acabou de se tornar membro aqui do canal também. Todos os membros eles têm essa exclusividade. Eles vão lá para o grupo exclusivo dos membros lá e eu dou ainda mais detalhes importantes para os membros do canal aqui também. E agora, quem tem nove linhas, gente, se você tiver alguma dúvida coloca aqui, gente. A Elisabeth está perguntando quando vai cair o dinheiro na conta. Eu já vou explicar agora na sequência. Quem tem nove linhas está sendo prejudicado agora por quê? Porque não consegue fazer a solicitação ainda da margem dos consignados. Quem tem nove linhas tem que esperar atualizar o Dataprev para que possa fazer um refinanciamento e adicionar a margem. E eu já vou falar quando ela vai aparecer na flor de pagamento. Então, quem tem nove linhas ainda não pode dar entrada no seu empréstimo consignado. Então, quem ainda não tem nove linhas, todos vão conseguir encaminhar o seu empréstimo consignado. Se você quiser encaminhar com a João Financeira, que é a melhor equipe do Brasil, o link vai estar disponível ali. É importante eu salientar a vocês. Todos estão entrando na fila agora, inclusive já existe uma grande fila de pré-atendimento. Você vai chamar no link ali, tem que aguardar o nosso atendimento. Chegar até na fila, até você, porque qualquer lugar do Brasil que você procurar agora, você vai entrar na fila para esperar seu atendimento para você ser posto para receber os pagamentos e a gente vai partir para as datas agora de pagamento, como que vai funcionar baseado no que já aconteceu. Nós já estamos ficando experientes nisso porque nós já ganhamos uma medida provisória e nós já estamos na segunda medida provisória e agora eu quero trazer uma notícia muito boa também antes de trazer essa data que todo mundo quer saber. Pois, essa medida provisória agora, você já estava feliz, você que está aí do outro lado. Quem está feliz que está saindo dinheiro para o aposentado, vai apertando o botão do like. Eu quero trazer mais uma notícia boa que vai deixar você e a sua família mais feliz e mais tranquila ainda. Gente, quanto vale? Quero fazer essa pergunta para você. Quanto vale ficar mais feliz, mais tranquilo com o dinheiro no bolso? Vale bastante, né? Eu sei que vale bastante isso, por isso que eu estou feliz também. E essa nova medida provisória agora, meu querido aposentado, minha querida aposentada, ou seja você pensionista, ela agora, ela saiu de forma definitiva. Então, foi uma guerra vencida, foi uma batalha vencida que vai perdurar por gerações. E você tem noção do quanto vale isso? Uma batalha vencida que vai perdurar por gerações, pois a margem agora do aposentado no Brasil, ela vale fixa, permanente, não vai mais acabar com 40%. não vai mais ter aquela luta, aquela encheção de saco que é realmente muito demorado para nós ganhar. Olha quanto tempo nós batalhamos para voltar à margem. E agora não sai mais, ela virou permanente. Então, eu estou muito feliz de dar mais essa notícia boa para você. Vai chegar o final do ano, você fica tranquilo. Se você pegou o dinheiro agora, que está acabando com toda a sua margem agora, você vai ficar tranquilo que no final do ano se apertar, se o apertado mandar lembrança para você de novo, janeiro, quando aumenta o salário, já dá mais um fôlego de novo para o aposentado que muitos infelizmente, infelizmente, vivem essa realidade. Eu quero fazer essa pergunta para você. Vivem aquela realidade de cada pouco ter que estar pegando um empréstimo consignado. Quem que vive essa realidade? Coloca aí no comentário eu vivo essa realidade de cada pouco ter que estar pegando um empréstimo consignado. Escreve aí no comentário, vamos ver se muita gente vai dizer eu vivo essa realidade e é isso que eu não quero para você. Mas coloca aí no comentário. E essa medida provisória, ela ainda vai ter várias alterações porque ela tem validade de 60 mais 60 dias. Então ela vale por 120 dias e a gente vai trazer novidades agora dentro dessa medida provisória porque a gente vai colocar emendas. Principalmente para colocar a décima linha para o aposentado e o pensionista ou inclusive tirar o limite de número de empréstimos consignados. Pois o número de linhas de crédito não importa para o aposentado desde que obedeça os 40%. Se você quiser ter 20 empréstimos não tem problema nenhum. Vai ficar só uma folha mais comprida mas que não ultrapasse os 40%. Aí não vai ter problema. Então, pois quando chega em nove empréstimos é aquele problema. As pessoas têm que esperar, elas passam para o final da fila e demoram. E agora, gente, olha só quanto a gente está vivendo essa realidade e ter que pegar o empréstimo. Daí quando chega, gente, eu tenho certeza que eu vou fazer mais uma pergunta aqui. quem é que tem pressa de receber esse dinheiro? Eu vou falar a data nesse momento agora. Então, gruda nessa tela aí. Quem tem pressa de receber esse dinheiro? É o que eu vou responder agora. A pergunta da Angélica ali já perguntou muitas vezes quando o Dataprev vai atualizar, gente. Eu vou responder essa pergunta agora. Inclusive, eu estou recebendo agora a mensagem direta do Dataprev de como funciona a atualização da folha de pagamento para vocês entenderem. Baseado já no que aconteceu no ano passado, o Dataprev vai atualizar as folhas de pagamento do aposentado e do pensionista nessa semana. Mas presta atenção. Essa semana vai estar atualizadas as folhas de pagamento. Calma aí que eu vou explicar para vocês. Significa que já cai o dinheiro na conta? É diferente disso. Presta atenção, gente. O Dataprev vai atualizar as folhas de pagamento nessa semana do aposentado e do pensionista. Isso significa que vai aparecer para você a margem. Significa que o pré-encaminhamento já pode ser feito. Agora, João, quando que começa a cair o dinheiro na conta dos aposentados? É essa informação que eu quero trazer para vocês agora em primeira mão às 13 horas num vídeo que eu vou fazer para vocês. Então, quem precisa encaminhar já o empréstimo consignado, seja na João Financeira, você vai clicar no link e vai entrar no pré-atendimento e você já vai poder receber os valores. Eu vou responder algumas perguntas das pessoas que estão aqui na live também e deixo muito claro. O Dataprev vai atualizar as folhas de pagamento do aposentado e do pensionista nessa semana e aí a gente já vai ter a noção porque eu vou pegar o número de pessoas que já têm encaminhado quando vai cair o dinheiro na conta dos aposentados e dos pensionistas. Olha só. O 13º salário também já tem data, gente. Olha só o que eu vou falar para vocês que é importante vocês também saber porque tem dinheiro chegando. A partir do dia 25 de abril já tem aposentado e pensionista que vai começar a receber o dinheiro antecipado do 13º salário mas ele vai ter desconto? O governo vai cobrar juros disso, gente? Presta bastante atenção, gente. Como que vai funcionar o pagamento do 13º, gente? Olha só. O 13º salário que já está com esse calendário definido vai pagar o valor bruto do seu salário então não vai ter desconto mesmo que você esteja cheio de empréstimo lá consignado do INSS não tem desconto mas tem uns que vão ter descontos no 13º salário que é o que eu vou explicar agora. É uma surpresa aí, gente. Talvez você não sabia disso. Então, quem tem empréstimo consignado do INSS vai receber o 13º salário cheio. Não vai ter descontos no 13º salário que vai pagar 50% no dia 25 de abril que começa o primeiro pagamento. Mas agora, João, será que eu vou ter desconto no 13º salário? Então, quem vai ter desconto, gente? Queria pedir para você que está gostando dessa live aí, gente. Vai apertando o botão lá e não custa nada para você. Estou trazendo tudo de graça aí para você. Aperta o like. Quero agradecer o pessoal do Facebook lá que está mandando estrelas para nós lá. E eu vou colocar a matéria também das pessoas que vão ficar de fora do aumento da margem dos consignados lá também. Vamos fixar a matéria ali, né? A produção vai fixar. Eu já vou mostrar para vocês também. O 13º salário. Quem pegou 13º salário antecipado já nem recebe ou vai ter o desconto. Então, com certeza, quem antecipou o 13º salário se lasca ou vai ter descontado quanto já tinha pegado de dinheiro. Então, quem recebe com desconto. Então, quem fica de fora do desconto também ou quem não vai conseguir a margem do empréstimo consignado, eu fixei a matéria ali para você ver a lista de nomes que vai ficar de fora da liberação do empréstimo consignado consignado da margem. Então, se você estava com dúvida aí, se você está dentro ou se você está fora da liberação do empréstimo consignado da margem, clica no link que está ali no comentário. Tem a lista de nomes, a lista dos benefícios ali que estão de fora da margem dos consignados. Então, é para você ficar mais tranquilo se você não tiver naquela lista que está ali. você com certeza vai poder receber o dinheiro da margem. Eu vou fazer uma nova live agora às 13 horas e outra com um sorteio às 18h30. Então, não perde as nossas lives, gente. Escreve aí quem não vai perder. Quem não vai perder a live das 13 horas, eu vou falar sobre a data da liberação porque eu vou conversar agora com o Dataprev e saber a data que cai o dinheiro na conta. Às 13 horas e às 18h30 eu vou trazer um sorteio aqui que é dinheiro ao vivo na sua conta junto com vocês. Espero que Deus abençoe muito você e a sua família. Então, estamos juntos de coração. Obrigado pela sua presença e quem quiser saber sobre quem fica de fora vai clicando todo mundo no link ali tem a lista de benefícios que fica fora da margem e eu vejo vocês às 13 horas e às 18h30 com novidades.